O TNAD estendeu a mão mais uma vez. A instituição realizou uma ação social no Largo do Paissandu, entregando 200 marmitas, além de outros alimentos, para os moradores do prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo e continuam desabrigadas. Não perca no programa Shalom Brasil, do próximo dia 5 de maio, às 21h, a reportagem completa.